Fala, rapaziada! Peraí, eu não falo, rapaziada, sim, a vossa cebolinha. Fala, rapaziada! Como vocês estão, caras? Hoje é dia de cebolinha, calma! Que é o que vocês mais amam que eu trago aqui pro canal. Vocês são apaixonados pela vossa cebolinha e eu sempre tô inventando coisa nova pra fazer. Mano, já dublei todos os personagens possíveis. Cantei música com a vossa cebolinha. Funk, sertanejo, só. Mas o funk teve parte 1, parte 2, viu? Teve batalha de épico com a Mônica, com cebolinha. Batalha de épico com o Bolsonaro. Passei trote em vários lugares. Liguei pra youtuber. Mano, tem muita coisa. Então, se você gosta dos vídeos de cebolinhas, aproveita pra assistir os que você não assistiu ainda. Tá no card aqui, demorou? E todo dia às 18 horas tem vídeo novo pra vocês. Então se inscreve, deixa muito like nesse vídeo. E comenta cebola. Só pra ele se sentir homenageado. Ou melhor, amo cebola. Comenta tomate. Não, tomate aí se forçou. Ai, pelo amor de Deus. Vocês viram no título, mas hoje nós vamos dublar tiktokers com a vossa cebolinha. Eu já fiz um vídeo dublando tiktoks. Tipo, memes, tá ligado? Mas hoje eu quero dublar a voz dos tiktokers famosos que vocês acompanham. Então vambora, cara. Não se esquece de se inscrever no canal do Bond, porque toda segunda quarta e sexta às 8 horas da noite tem vídeo novo. Canal do Bond, eu e a galera toda do Bond, mano. Seis integrantes... Eu falei seis, eu fiz três. Seis integrantes incríveis, que a gente tá gravando muito vídeo incrível pra vocês. E segue a gente no Instagram e no TikTok também. Arroba segue o Bond. Ai, que calor, cara. Será que no bailo do Limoelo é tão quente assim? Acabei de acordar, mano. Primeiro vídeo do dia que eu tô gravando. Tem uma vossa cebolinha. Ela vem ainda. Preciso dar uma aquecida. Quer ver como aquece? Ai, eu já disse que eu não quero brincar. Tem que dar uma gritada. Aí agora uma chorando. Ai, calma. Eu só tô apaixonada pela Mônica, mas ela me odeia. Como que eu vou fazer isso, calma? Toda vez que eu chego perto dela, ela quer me bater com sanção, calma. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Só pra aquecer, só pra aquecer. Eu crio uma fanfic na minha cabeça com o Cebolinha. Pra mim, eu tenho duas personalidades. Eu e o Cebolinha. O primeiro TikTok que eu vou dublar, que a gente não vai ouvir a voz do cara, a gente só vai ver o cara falando e a voz vai ser do Cebolinha. Vai ser o Faganoli. O cara consegue ser biscoiteiro, estiloso e cozinheiro ao mesmo tempo, cara. Mas nesse vídeo eu peguei ele cozinhando. Não sei o que ele ensinou a fazer. Um smoothie. Porque ele é gringo. Ele só faz coisa gringa no negócio dele. Aí, Faganoli, já se imaginou com a voz do Cebolinha? Tô realizando esse sonho pra você, mãe. Bom, a última vez que eu fiz uma receita, assim, conversando com vocês, eu pedi pra vocês falarem sobre assuntos pra eu falar aqui no vídeo. E vocês comentarem. Fala sobre a revolução francesa. Fala sobre o tráfico de anões da Austrália. Tendo em vista que não dá pra contar com a ajuda de vocês, eu vou falar sobre a sua mãe. Nossa, de graça. Que lindo, né? O Faganoli, amorzinho. Mentira, eu vou falar sobre curiosidades do lendo animal. Ah, que lindo, cara. Coisa mais fofinha, né? Agora o Cebolinha vai dar uma aula de biologia pra vocês. Você sabia que tem um peixe que pode acabar com a sua vida, cara? É o peixe Cândilu. Que é um palazita que se alimenta de sangue. Sim, cara. Se existisse vampilo, velho, são peixes. Se lê aí. O negócio é que esse peixe vive ali nas águas, normal. E aí, quando tem um ser humano nadando, ele entra bem ali onde você tá imaginando mesmo, cara. Um lugar bem desconfortável. Ou seja, agora pra gente nadar no lago, vai ter que colocar uma rolha, né? Pra não correr o risco. Gente, pelo amor de Deus, vai entre os espécies, acontece comigo. Eu achei bom, mano. O Cebolinha ensinando biologia. Eu acho que eu vou investir nessa carreira. Ai, meu TikTok da Vanessa. Só que a Vanessa, você não faz TikTok falando. Dani, você vai cantar essa música. Ai, mano, não dá eu amo, Cebolinha. Juro, acho que uma das coisas que eu mais gosto é saber imitar o Cebolinha. Aparecer é nordestina, né? Então, o sotaque é muito bom. Menina, eu nunca pensei que fosse tão difícil passar um rímel e segurar o celular nesse espelhinho. Caraca, fala rapidão, Zé. Menina, eu nunca pensei que fosse tão difícil passar um rímel e segurar esse celular nesse espelhinho. Eu já golei e foi tudo. Tem um monte de gente dizendo que eu não tô com aparelho. Eu te levo lá pra comer e eu vou provar pra vocês que eu tô de aparelho, cara. Gente, Cebolinha, já fala enrolado. Já fala com ele. Eu tava focado. Mano, Cebolinha já fala tudo enrolado, sem aparelho. Imagina se o Cebolinha usa esse aparelho. Ninguém entendeu o que ele fala, Zé. Pekalip, mano. Eu amo os vídeos de Pekalip, juro. Juro, juro. Eu não perco um. Vamos ver como que ele fica com a voz do Cebolinha. Filho, amanhã tem passeio na escola. Ah, mãe, que alegria. O Matheusinho e o Glegolio já devem ter sido noticiados, né? Devem estar super felizes. Onde vai ser o passeio? No museu. Mamãe, não quero ir. Por que você não vai? Porque é um museu, né, mãe? Aí tem um monte de out na paleta e tem que ficar, tipo, olhando, fingindo que tá gostando pra ganhar nota. Não vou, mãe. Então me dá o seu celular. Mãe, vou sim, tá? Estou muito ansioso pro museu. Ah, professora. Uma diversão, né? Monalisa, Monalente. Mano, esse PK é perfeito, mano. Juro. Ele consegue ser engraçado, tipo, você vê que o cara é engraçado sem ter a necessidade de ser engraçado. Você entende? Você ri e ele nem parece que tá fazendo piada. Na moral, quando essa pandemia acabar, mandem mensagem pro PK, porque eu quero gravar com ele. É, juro. Eu quero matar uma parada com sabre de luz, cara. Manozita Griga Fake. Tem muito, tem muito vídeo com a Manozita aqui no canal. E todos vocês amaram. Então assistam. Pesquisa aí no YouTube. B, Manozita Griga Fake. E assistam os vídeos, demorou? Ela passando cantada na rapaziada do amigo. Só que agora quem vai passar é o Cebolinha, cara. Pena de galinha. Se quiser me dar um beijo, dá uma lisadinha. Vem. Ei, ei. Não deu lisadinha, cara? Tô mal agora. Ele não deu lisadinha. Ele não quer me beijar, cara. Então, agora eu vou cantar. Nossa, o Cebolinha cantando. Eu desejo a você, cara. Pois precisamos disso nos dias de luta, cara. Acabou. Eu me empolguei aqui com a música. Eu queria cantar a música inteira, mas... Mano, Dani, você vai fazer essa música do Charlie Brown. Dani, você vai fazer um vídeo cantando a música do Charlie Brown com a vossa Cebolinha, tá ligado? Nossa, Dani! Cantando Justin Bieber com a vossa Cebolinha. Vai ter que ter. Vai ter que ter. A Gama Beat is all in Georgia, cara. Cantando em inglês com a vossa Cebolinha. E por último, pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, tem que ter. Porque eu enfio a Fefe em todos os meus vídeos, porque eu amo os vídeos dela. Fefe com a vossa Cebolinha. E óbvio que vamos de teorias bizarras. O Dura quer fazer falar muito rápido, mano. Meu Deus. Oi! Oi! Tem gente que de fato acredita que a tela é mais tupla de contar o que realmente aconteceria se a tela fosse plana. Primeiro, não haveria nenhuma montanha. Então a gente nunca experienciaria algo que, tipo assim, tivesse um nível acima de plano. Em segundo lugar, a gente não teria nenhuma estação do ano. Velão, outono, clima, vela, acabou. Em último lugar, se a tela fosse de fato plana, o sol ia flitar. Literalmente a tela inteira. E os humanos e os animais iam se acalmar. Então se a tela fosse plana, os humanos não estariam na tela. Eu amei! Nossa, a Cebolinha ensinou biologia. E isso que eu ensinei agora é o quê? Geografia? Tudo, né? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tá com muitas ideias de outros vídeos pra gravar. Mas vocês podem comentar sugestões do que vocês querem ver com a voz dos Cebolinha Carlos. Um beijo e até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo novo às 18 horas. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.